Esse é o decorado do Parque Colibri em Araucária. Condomínio fechado, 224 moradores, a cozinha. Sala. Fica no bairro Iguaçu, em Araucária. São apartamentos com dois quartos. Esse é o banheiro. Já vem em granito. Piso em granito. Um dos quartos, que seria o quarto do casal. O segundo quarto. Este empreendimento, ele é financiado direto com a construtora. É 80% com a caixa e 20% com a construtora. A forma de pagamento é bem acessível. Um dos quartos. As primeiras unidades está por R$128 mil, parcelando a entrada, que facilita muito para o nosso cliente, clientes. Podendo usar também o fundo de garantia como entrada, que isso facilita muito mesmo. Então não fique de fora desse empreendimento, são 224 unidades, apenas procure o seu corretor.